Fala mateiro, o caboclo tá no mato, e aí seu menino, tá tudo aí, mano, pegada, olha aqui onde o mateiro é, ele já tá desesperado, é pra eu mostrar pra vocês aí Agora, faça o seguinte, primeiramente, vai logo te inscrevendo nesse canal aí, fazendo parte da família, mas de com força ainda, valeu? Ora, já vai te sentando por aí, ajeitando teu tambureto de couro de pó, no pé da calçada, aquela chiquinha de café, e vambora comigo, vê o que o senhor de tão bom tem permitido pra nós hoje, vambora lá E lembrando que a única forma de fazer registro desses animais, de conseguir filmar eles por aqui, é dessa forma que eu tô aí, arrastado no chão, atrás da ribanceira, e caçando a melhor maneira de filmar eles pra vocês, valeu? Não posso fazer tocaia, e além do que, são muito arisco, e se eu fizer qualquer coisa, eu vou me estranhar com certeza, eu não vou conseguir mostrar isso com qualidade pra vocês, valeu? Me arrasto no chão, fico aí me esquiando pra poder filmar esse trem pra vocês, valeu? É a única maneira que a gente consegue fazer isso aí Olha o bando chegando, negara As primeiras a chegar são sempre as marrecas Começa a chegar um bando menor, começa a chegar bando de dezenas, quando cuida que não tem as centenas Muita, muita marreca nessa região, nessa lagoa Todas as vezes que eu venho pra cá, alegria mesmo, eu não me acostumo de jeito nenhum Toda vez meu coração bate com a mesma alegria e a animação é do mesmo tanto, negara Pelo amor de Deus, que lugar abençoado E sem falar, na expectativa de aparecer coisa nova, não é? E esse daí não tinha aparecido aqui ainda não Esse daí a gente conhece popularmente como pato fortaleza, por aqui a gente conhece por esse nome Mas é também conhecido como biguá Só que não é de se estranhar aparecer esse bicho por aqui Porque a fartura de alimento pra eles aqui é muito grande Além do que a proteção pra eles é muito grande Eles se sentem muito protegidos nessa região, nessa lagoa em questão Devido a ser uma área particular, a preservação é imensa Ninguém pode entrar pra cá pra fazer nada de mal pra esse bicho Por isso que eles se sentem muito à vontade Além do que a oferta de alimento pra eles é muito grande Porque nessa lagoa, moço, o que tem de peixe, de camarão e de tantas outras coisas que tem pra eles se alimentarem demais O broto das plantas submersas tem muito alimento pra eles Por isso a fartura desse tanto nessa região Agora aqueles acolá são mais especial, menino do céu Aquele dali é o famoso pato de crista Ou putrião, mais conhecido como putrião A primeira vez que eu andei aqui achei até que fosse pato de casa doméstico, mas não Levantou um voo alto, moço E o bando voa em fila indiana A coisa mais linda desse mundo Diferente da marreca que voa roubando tudo bagunçado Esses aí não, são bem organizadinhos, viu Tem demais, viu E são bonitos É um pato enorme Com certeza aí, comparando com a marreca Pelo menos umas duas marreca dá, com certeza A primeira vez que eu vi eles Tinha sete indivíduos Da última vez Trinta E tá só aumentando Essa é a importância da preservação Uma espécie que não era vista Passa a ser comum devido à preservação É grande, viu Em relação às marreca E eu sempre achei que por viver em bando Elas fossem tudo unidas Mas não Tá aí o valor da observação A gente começa a ver o animal de uma forma diferente É comum elas ficarem arrumando essa briga Tem hora que elas se emendam de um jeito Que eu vou te contar Faz parte dos grupos Esse tipo de socialização Isso faz parte da socialização delas E eu já pude perceber Fazendo as observações Que elas são mais espertas Mais ativas Nas primeiras horas do dia À medida que vai esquentando Elas vão ficando mais quietas Vão ficando mais sossegadas Algumas vão para dentro da água Fica ali no capim Fazendo a babuja Como a gente costuma chamar E a cação nos custaços Pegando o broto das algas Que tem dentro da água Caçando alimento Outras ficam suspensas Só por uma perna Quieta Imove Parece até uma estátua É interessante demais E não teve jeito mesmo Depois que elas me viram Ficaram só no ponto de voar Moço do céu Ex-bichos das vistas Boas 150 metros No mínimo de distância Mas não teve jeito Mas já já Ela começa a baixar de novo Eita coisa linda Olha Agora dá para ver A revoada das vistas Dá para ver que as marrecas Voam tudo Meio atrapalhadas Sem uma ordem Né? Específica Agora os patos putrião Que iam mostrar A revoada deles Eles voam em fila indiana Mas Eles não voaram em grupo Voaram separado Eita negado Agora eu vou ter que ir para casa Porque o sol já está esquentando Já fiz tanto registro Que a bateria Zerou Eita negado Mas eu estou satisfeito demais Todas as vezes que eu vou para cá O sol com um sorriso Que dá para vir até de costas Negado Só tenho uma coisa para te dizer Caboclo Que no meio deste mato lindo Deste meu sertão piauiense O meu muito obrigado Meu muito obrigado De coração Fica com Deus E se o Senhor permitir A gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau